Tô de volta aí com Mulheres, Martinho da Vila Essa música é muito fácil pra iniciantes, tá? Preste bastante atenção, pessoal Olha, o ritmo dela é muito fácil Desce, sobe, desce, 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 sobe Desce, desce Ó Desce, desce, sobe, desce, 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 sobe Bem lento Desce, sobe, desce, desce Desce, sobe, desce, desce Você entra στηνüză, ó Desce, sobe, desce, 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 desce Desce, sobe, desce Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Atenção no ritmo, pra não ficar confuso Sobe, desce, sobe, desce Olha o ritmo pra não ficar confuso Bem lento, pra acelerar Desce, sobe, desce, sobe, desce Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com muitas, com muitas até Certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco mendei Já tive mulheres do tipo, do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteiro, feliz Já tive donzela ou até meritriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas, confusas De guerra e de praia De paz, de mania Mas nenhuma delas Me fez tão feliz como você, minha pai Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem e tudo teve um fim Você é o sol da minha vida É minha vontade Você não é mentira Você é verdade Foi tudo, foi tudo um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com muitas até Com Com umas até Tempo Tempo Até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco mendei Já tive mulheres do tipo acanhada Do tipo acanhada Do tipo acan... Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo bebida Casada, carente, solteiro, feliz Já tive donzela Já tive donzela Do tipo acanhada Do tipo acanhada Do tipo acanhada Mulheres de cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é O sol da minha vida É minha vontade Você não é mentira Você é verdade Foi tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei Em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é O sol da minha vida É minha vontade Você não é mentira Você é verdade Foi tudo que um dia Eu sonhei pra mim Entendeu, pessoal? É facinha, né? Já tive mulheres de todas as cores Sol maior De várias idades Dó maior De muitos amores Lá menor Com umas Com umas até Certo tempo Fiquei mi maior Pra outras apenas Por um dia Já tive mulheres É menor Do tipo atrevida Só o maior Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada, carente Sorteiro, feliz Já tive donzela Ou até meritriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas De guerra ou de paz Mas nenhuma dela Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Lamentou Mas não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Lá maior Você é Mi maior O sol da minha vida Você O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade Foi É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres Do tipo acanhada Do tipo acanhada Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada, carente Sorteiro, sorriso e sorriso Já tive donzela E o tipo acanhada Ou até meritriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas De guerra ou de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei e fiquei na saudade Pois tá pensando bem Você é o sol da minha vida, é minha vontade Você não é mentira, você é verdade Foi tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem e teve o fim Você é o sol da minha vida, é minha vontade Você não é mentira, você é verdade Foi tudo que um dia eu sonhei pra mim Entendeu, pessoal? É, lá menor Só maior Dó maior É menor Mi maior Só isso aqui Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei e fiquei na saudade Mas não encontrei e fiquei na saudade Começou bem Você é o sol da minha vida, é minha vontade Você não é mentira, você é verdade Sou bem Muito bem É, kāna tinha ficado isso com a sua Isso é o sol da minha vida, é minha vida Você é o sol da minha vida, você é o sol da minha vida Você é o sol da minha vida, eu nãoлучoke ś Quando depois do tempo a minha vida, você não history Dato muito mais Agora, você não PCa na sua vida Você é o sol da minha vida Não tem como que você ainda faz S Colombia E喂 Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com o mundo até certo tempo fiquei com muitas apenas Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo bebida Casada, carente, solteiro, feliz, já tive donzela ou até medo e triste Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra ou de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como o cimento Procurei em todas as mulheres da felicidade Bem explicado aí pra vocês pessoal, então valeu! Um abração, curte a música Mulheres Martinho da Vila Esse samba que é um pagode, mas na verdade é um samba Então essa música é muito, eu peguei ela aqui, de supetão no papel agora pra vocês, entendeu? Alguns errozinhos na letra, mas tá tudo ok, a nota, entendeu? O original dela é aqui O original O original O original Procurei em todas as mulheres da felicidade Mas não encontrei Pra vocês, valeu meus queridos Aqueles que for bacana mesmo, aqueles que realmente reconhecem, aqueles que quer, que quer merecer Você vai deixar o like com certeza A paz do céu abençoe todos vocês E Deus também Também sucesso pra todos vocês Valeu, tá muito bom! Tchau 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 Tchau